Cia Petro, garantia de qualidade. Motorista, a chegada ao cliente deve ser com muita atenção para não atrapalhar a sua operacionalidade. Circule no cliente com pisca-alerta ligado. Peça para um funcionário lhe ajudar a manobrar e seja cuidadoso, estacionando de forma que você possa sair rapidamente em caso de emergência, sem necessidade de manobra ou marcha ré. Ao parar o seu caminhão-tanque, não se esqueça de puxar o freio de mão, desligar o motor e a chave geral. Desça sempre do caminhão-tanque com o capacete na cabeça e não se esqueça da nota fiscal do cliente. Procure o proprietário ou o responsável pelo recebimento de combustível. Cumprimente-o cordialmente, entregando-lhe a nota fiscal. Confira junto com o cliente se a nota fiscal está de acordo com o pedido solicitado. Acompanhe o cliente na conferência dos lacres, da boca de descarga e se o produto está na seta, na coleta da amostra e na análise do produto. Solicite ao cliente que determine o local exato para a descarga do produto. Atenção motorista! Cuidado para não ocorrer contaminação de produto. Examine a área em volta do tanque de armazenagem onde será descarregado o produto. Coloque suas luvas. Posicione o extintor, placa de non-fume, os cones e o balde. Atenção motorista! Descarregue apenas um compartimento do caminhão-tanque por vez. Jamais faça descarga simultânea de produtos. Abra a tampa do tanque de armazenagem, confirmando com o cliente se o espaço é suficiente para a descarga. Na dúvida, faça a medição com a régua. Ligue o cabo terra primeiro no tanque de armazenagem e depois no caminhão-tanque. Retire o mangote do caminhão-tanque e conecte primeiro no tanque de armazenagem e depois a outra extremidade no compartimento de descarga do caminhão-tanque. Antes de iniciar a descarga do produto, verifique se as conexões e o mangote estão devidamente ajustados e conectados. Não esqueça da lona abafadora quando a boca de armazenagem não for selada. Abra a válvula de fundo do compartimento a ser descarregado. Inicie a descarga abrindo devagar o fecho rápido. Não ocorrendo nenhum problema, libere totalmente o fluxo do produto. Jamais se afaste do caminhão-tanque durante a descarga, mantendo sempre a visão total da área, ficando perto das válvulas de fundo e de fecho rápido. Mantenha contato visual constante nos suspiros. Caso ocorra algum vazamento líquido, interrompa imediatamente a descarga. Terminando a descarga do produto, feche as válvulas de fundo e de fecho rápido. Desconecte o mangote de descarga no caminhão-tanque e drene totalmente para o tanque de armazenagem. Não se esqueça de usar o balde quando desconectar o mangote no caminhão-tanque, para que não haja derrame. Guarde o mangote no caminhão-tanque. Esvazie o balde no tanque de armazenagem. Desligue o cabo-terra primeiro no caminhão-tanque e depois no tanque de armazenagem. Feche e tampe o tanque de armazenagem. Recolha extintor, balde, lona, placa de não fume e cones. Certifique, juntamente com o cliente, se o compartimento descarregado ficou totalmente vazio. Feche a escotilha do compartimento descarregado. Proceda ao recebimento do pagamento, canhotos e documentos devidamente assinados e carimbados. Agradeça ao cliente, cumprimentando. Antes de partir, dê uma volta no caminhão-tanque, verificando se está tudo certo e solicite a um funcionário que acompanhe sua saída do cliente com segurança. Motorista amigo, siga corretamente os procedimentos deste vídeo, evitando assim acidentes, derrames e contaminações. Cia Petro, sempre zelando pela segurança e pela preservação do meio ambiente.